Olá, oi! Né? É, e ele imita a chuva. Ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. Muito legal, gente. E aí ele falou assim, vocês precisam comprar. Tem uma coisa muito legal que ele falou também, que é uma mangueira, que ela é fininha e quando você liga a água, ela fica grossona. 14 dólares, olha como ela é. Ela é assim, ó, você pode colocar ela onde você quiser, tá vendo? E quando você liga e ela enche de água, ela fica uma mangueira normal. Olha que legal isso. Muito legal. E aí tem várias, ó. Tem aqui, tem essa daqui que é a maior zona. Essa daqui eu acho que é normal. Muito diferente. Eu nunca tinha visto isso daqui. Isso daqui é o quê, amor? Isso aí também é um espelho. 2,23, ó. Não, esse aqui você coloca só em cima, ele só pega uma parte, entendeu? É pequenininho. E vocês lembram do vídeo que eu mostrei pra vocês o preço disso aqui? Eu acho que era no máximo uns 15 reais isso aqui, né amor? E aqui... 1 dólar. 97 centavos. 3 reais, olha. Ele é solar. Ele carrega pela energia solar aqui em cima e à noite ele acende. Tem esse modelinho aqui. 1,96. Esse aqui é 2,97. Só que esse é grandão, ó. Acho que a gente podia levar desse pequenininho pra colocar lá na escada. Na escada. Tem que colocar um em cada lado. Olha que legal. Já tem a caixinha, ó. Com 8. 13,72. Não, esse é outro. Não, esse daqui é esse aqui, ó. Eu acho. Aquele lá. É. Né, Miguel? Mostra o seu bichinho. Faz barulhinho. É assim, ó. Tem luzinhas, amor. É complicado, amor. As luzinhas são tudo 110. Olha que legal. Varal de lampadinhas, ó. 34 dólares. Aí aqui tem pra passarinhos. Muitos passarinhos. Tem até a ração de passarinhos. Olha isso, gente. Que? Uma motosserra custa 66 dólares. Reais, uma motosserra dessa, no mínimo, mil reais. Não, mas 66 em reais. E isso aqui custa 300 reais. 250 reais. O que é aquele pato ali? Olha o que eu achei. Que bonitinho. 4,98 e ela tá com 70%. Quanto será que ela vai sair? Gente, aqui no Walmart tem tudo. Olha aqui que legal. 12 dólares esse aqui, ó. Não parece de antigamente? Duchas. E olha aqui, que legal mesmo. Spencer de... Sério? Zabão, é. Que legal. Aí você coloca embaixo da pia, será? É, você coloca o Spencer embaixo. Aí não precisa comprar. E esse aqui é o chuteirinho, ó. Pra lavar a pia? É. Esse aqui é 59. Tampa de privada. Ai, olha aqui que legal. De pôr no banheiro, adesivo de banheiro, não é? 10 dólares. Olha, do Mário. Vamos ver o que mais que tem. Ai, ele pegou a ovelhinha. Ó, meu amor. Entramos na parte de tapete. Olha aqui. A almofada tá 8. E esse tapete tá 20 dólares. Olha, é um tapetão. Muito lindo. Nossa, essa aqui é mais bonita. Ó. Olha essa, amor. Os pelos até balançam, ó. Mas a branquinha tá bem bonitinha. Por 8 dólares. Essa aí, acho que no máximo uns 30 reais. Uma almofada é caro, né? Pra uma almofada. Mais de pelinho. Vou tentar achar só a capa. Muitos utensílios. Tem coisa aqui que eu nunca vi na vida. Olha isso aqui. Que isso, amor? Olha isso aqui. Olha, de abrir pote. Ah, legal isso. Olha os valores dos pratos. 2 dólares esse aqui. Só que o Dura que é pesado o prato pra levar. Não, eu vou levar um dia que eu tenho que tomar café. Sua cara. Tem muitas garrafinhas, copos. Olha esse aqui. 12 dólares. 12, não. 13 dólares. Olha o garrafão. Olha, esse é bonito. Tem internet. Rose gold. É caro o rose gold, né? O rose gold é super. Olha aqui. 10 dólares. Tem 4, ó. 16 peças. 14 dólares. Acho que é o preço. 50 reais? É. Na van tem. E ontem eu comecei a gravar pra vocês aqui. Eu vou gravar a parte que eu apaguei. E vou colocar a parte de ontem que a gente tá comprando as toalhas aqui. Foi bem aqui que eu parei pra mostrar pra vocês. Eu levei um tapete desse. Olha, 3 dólares. De banheiro. O Miguel ama tapete. É aquele que não escorrega. E olha o preço dessa toalhinha. Aqui eles usam muito essa toalhinha de mão. Que é pra deixar no banheiro junto com a toalha de rosto. De rosto tá aqui. 97. Só que ela dá aquela pra bater mesmo, sabe? Peguei essa toalha aqui. Amor, abre pra elas verem. Pra deixar no banheiro de baixo. Pras visitas. Será que a gente vai ter muitas visitas? Ó. Ela é bem grandona. Não é igual esse daqui. Ela é um pouco mais grossa. Aí tem essa cor também. Tem o tapetinho. Só que esse daqui tá 5. O que que você quer mostrar? É roxo. É roxo? Olha a situação que estamos aqui. Esse aqui de pôr escova e pasta de dente. 1,88. Cinza, preto, branco. Aí tem um conjuntinho de plástico. Que vem tudo e tá 4,74. Vamos, filho. Vamos. Seu carrinho já tá virando um carrinho de compras. Gente. Estou um pouco chocada com o preço da ovelha. Falei pra vocês que tava 4,98. E passou por menos de 50 centavos. Vocês acreditam nisso? 2 reais. Eu paguei numa ovelhinha, gente. É um ursinho de pelúcia normal. Olha só. E ali tá um céu lindo. Tá rosa, olha. É, mas quando sai rosa assim, sabe o que que é? Que? Frio. Peguei a nota aqui pra mostrar pra vocês. Era 4,49. Saiu por 49 centavos. Quando o Osmar passou, eu falei, amor, passou errado, não é esse preço? Eu vou voltar lá e vou pegar mais bichinhos, porque tinha um monte de bichinhos. E tinha elefantinho, eu vou lá pegar todos. Você vai pegar todos os bichinhos agora? Eu levo na mão. Eu coloco no avião assim, um de cada lado. Você não tá me deixando levar? O quê? O aspirador. Amor, parece que é doido. Nunca vi isso. Quero levar o aspirador dentro do avião. Viemos aqui na Ross. Ross. E aí o Osmar me trouxe um jogo de sete peças e tá... Quarenta e quatro dólares. Quanto sai? King. King. É o preço de um lençol King no Brasil. É verdade. Olha o Miguel brincando na almofada. Mas eu queria um que viesse a saia branca. Olha que lindinha essa aqui. Eu gostei dessa daqui também, ó. Olha que fofinha. Vinte e quatro dólares. Que linda. Tem até uma camerinha, ó. Agora estou na dúvida. Azul ou branco? Esse todo branco. E agora? Vem a almofada. Bate na porta. Vai lá. Fala... Abre, Tatá. Fala... Abre. Chegamos em casa e eu percebi que eu perdi uma bateria. Por isso que eu não gravei mais lá pra vocês. E aí a gente vai jantar aqui em casa. A Tatá ainda não chegou. Acho que ela está no Disney Springs. Ela falou que ia lá. O que você fez, amor? Macarone, macarone. Eu e o Miguel já comeu, né, Guil? Agora... Vocês viram qual que eu decidi, né? Acho que na loja eu não consegui mostrar. Que acabou a minha bateria. A gente escolheu esse rosinha aqui. Acabei de abrir com o Miguel. Estava mostrando lá no Instagram pra vocês. Olha o tamanho dessa fronha. Gente, o meu travesseiro acho que é metade disso aqui. E olha o tamanho dessa fronha. Ó o Miguel aproveitando aqui. Só pra vocês terem uma noção. Vou colocar aqui perto. Olha só. Perto do aparador. Olha o tamanho do aparador. Olha o tamanho da fronha. E aí veio duas fronhas. Veio a saia da cama também. E aqui o edredom. Só que aí eu percebi que ele não tem lençol. E a cor dele não é um rosa. Ele é um salmão bem clarinho. E aqui as almofadas. E essa cinza. Essa daqui. Que ela é assim, ó. E essa outra menorzinha aqui. Olha só. Ela tem esse bordado. E como eu vou levar isso aqui? Não sei. Mas a gente tava pensando em comprar aqueles sacos. E aí vamos ver. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Ou senão vai ocupar o espaço todo da mala. E aí vamos ver. Tchau. 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 Obrigado.